Olá, criadores! Eu sou a Alana. Vídeo com 10 dicas, respondendo 10 perguntas de vocês sobre a máquina galoneira. Primeiro um, pra que serve, então, a máquina galoneira? Ela vai dar acabamento em camisetas, em biquinis, vai fazer aquelas duas costuras. Ah, mas aí, então, eu pego a agulha, né, o colocador de agulha dupla, coloco na minha máquina reta e vou ter essas duas costuras. Não, a galoneira, criadores, ela faz acabamento embaixo da overlock também, sabe? Então, ela não deixa o tecido desfiar. Faz um acabamento mais bonito. Na máquina, você não vai ter o mesmo efeito. É a mesma coisa quando a gente pega um calcador, aquela pecinha, né, e coloca na máquina pra fazer a função de overlock. Não é a mesma coisa, é parecido, mas não é igual. A dois, perguntaram se é melhor a industrial ou a doméstica. Eu tenho as duas, e essa doméstica a gente usou muito, ela é antiga mesmo, tá com a gente aí, sei lá, mais de 20 anos. E também temos a industrial, que aí já é nova, acho que ela tem um ano, vai fazer dois anos, ela é bem novinha. As duas são maravilhosas, é completamente diferente, isso vai depender de você. Se você tá começando agora, que nem eu, começa com uma doméstica, que é mais barata. Ah, não, ela ainda tem o dinheiro pra investir. Então já vai e investe numa industrial. Essa minha é muito boa. É da Elo, que a marca é a Jack, que é bem conhecida como Jack. A Três me perguntou lá no Instagram, e eu respondi por lá, se pode tirar a agulha. Porque essa minha máquina galaneira industrial, ela tem três agulhas. Ela tem mais agulhas. Então, ou seja, ela faz um outro tipo de costura. É uma costura bem utilizada, mais decorativa. Ou quando a gente faz o uniforme de alguma empresa, a gente usa bastante. Mas assim, no dia a dia, a minha mãe até tira uma agulha pra ficar as duas, pra ficar esse padrão que usa mais e as clientes gostam mais. Mas também você pode regular pra fazer um ponto melhor e tudo. Então, você acaba usando. Então você pode tirar, tirar a agulha. Agora, se ela tem só duas agulhas, então deixa as duas pra fazer esse tipo de acabamento. Eu sempre uso fio, e aí na quarta pergunta, vocês perguntaram, fio ou linha? Porque tem muita gente que usa linha. Gente, eu gosto de usar fio, mas a gente às vezes coloca linha. Acho que a gente nunca colocou tudo linha. Tem que colocar o fio embaixo. Mas, isso é bem pessoal. Porque o fio gasta menos. Então a gente tá gastando menos. E fica ótimo na peça. Agora, se a gente for fazendo só biquíni, ela é maravilhosa. Maravilhosa, porque aí o tecido de malha vai esticar, né? Então não vai estourar o ponto. Que nem pode acontecer de você consturar a máquina reta e o ponto arrebentar. Cinco. Me perguntaram se gasta muita energia. Não, não gasta. Tanto que a gente não deixa a máquina ligada. Não é que nem aquelas empresas, talvez na sua casa, no seu ateliê, na sua facção. Seja assim. Você deixa a máquina ligada o tempo todo. Aqui não. Aqui a gente desliga. E essa nova, a industrial, ela tem um motor acoplado. Então, ela não faz barulho. E ela não gasta pouca energia. Acho que quanto maior o barulho... Ou maior barulho... Maior o motor, acho que pode sim que gaste mais energia. A seis. Esse pode fazer biquíni. Sim, isso que eu comentei. Você pode usar a sua máquina galaneira pra fazer biquíni. Mas, de certa forma, eu também uso a máquina overlock. E também uso a máquina reta. Então, assim, se você quer fazer só biquíni, converse com pessoas que façam só biquíni. Por que eu digo isso? Ah, porque às vezes você acha que vai fazer tudo na galaneira. E aí você quer colocar uma argola no seu biquíni. Você quer costurar uma tira, alguma coisa que tem que fixar. Não é na galaneira. A galaneira vai ser os acabamentos. Então, sim, você vai precisar de mais de uma máquina pra fazer o seu biquíni. A número sete. Devo colocar muito óleo? É porque eu falei que eu não coloco muito óleo nessa outra galaneira. Ela não é de pôr. Sabe aquelas máquinas que você é e coloca o óleo dentro? Tipo uma bacinha mesmo. Eu ainda vou mostrar isso pra vocês. Sim, a máquina tem uma bacinha. Então tem esse galão de óleo que a gente coloca até vazio. Eu tenho que comprar outro. E compra, sim, lugar de moto aqui na cidade. Onde tem moto. Então já vai lá, já compra o óleo. Mas é pra máquina de costura. E aí você coloca na máquina industrial. Nessas outras, às vezes é só um olhinho assim, sabe? De bisnaguinha. E você coloca nos lugares que tem que pôr. Número oito. A minha máquina. Eu devo comprar ela nova ou usada? Ou se você já tem uma e vai trocar, né? Eu troco por uma nova ou não usada. Depende muito. Eu acho, assim, que compensa super coisas usadas. Mas tem que ser de alguém com confiança. Pode ser de alguém perto da sua casa que fale, ó, tô vendendo essa máquina. Ou você colocou na sua rede social, olha, eu preciso de máquina. E alguém falou que tem. Porque aí compensa. Sabe? Se não pesquisa online, assim mesmo. Vários lugares pesquisa bastante. Porque os preços mudaram pra caramba. Eu fiz um vídeo aqui no canal dessas máquinas mais baratinhas. Assim, gente, já mudou completamente aquele preço. Às vezes volta, mas muda. E sim, eu paguei 50 reais nessa minha máquina pretinha. Só que foi assim, ó, boca a boca, sabe? Não foi numa loja especializada em máquinas antigas. Senão vai ser, com certeza, vai ser muito mais cara. 9 me perguntam. Alana, vale a pena investir em uma máquina galoneira? Vale se você vai trabalhar com reformas de costura. Por exemplo, vão criar clientes na sua casa, no seu ateliê. Por exemplo, Alana, faz essa barra pra mim. Preciso de uniforme, preciso ajustar. Ou tem alguma escola, alguma empresa que vai entrar em contato com você. Pra você fazer a barra do seu avião. Também vale a pena se você quiser fazer esses tipos de roupa pra vender. Então eu vou fazer, então eu preciso ter uma galoneira. Então vale a pena você investir até numa galoneira que tem um preço maior. Porque, assim, dura muito, a durabilidade é boa. Você vai fazer várias peças e vai te trazer um retorno financeiro. Então é um investimento. Você não vai estar só comprando uma máquina. Você vai estar investindo. Aí, então, Alana, eu quero fazer só roupa pra mim. E eu não sei. Eu acho que vai ser rara as vezes que eu vou usar uma galoneira. Então talvez não seja o momento certo de você estar investindo nessa máquina agora. E a 10 é essa pergunta. Alana, você usa muito a sua máquina galoneira? Eu, Alana, não uso tanto assim. Minha mãe, que trabalha bastante com reforma, usa bem mais que eu. Eu uso pra fazer algumas barras de blusas. Fiz biquíni, vou fazer outros biquínis com vocês. Mas, às vezes, eu nem uso muito aqui no canal. Porque eu não sei que não é tantas pessoas que tem, né? Mas teve tanta pergunta, por isso que eu vim fazer esse vídeo. Então, eu não uso tanto pra gravar os vídeos. Mas, sim, as peças. Tem um vídeo aqui mostrando a minha máquina. Essa doméstica. E também minha máquina industrial. Sabe, eu fazendo peças com elas. Vou deixar os links que eu usei elas aqui. E foram 10 perguntas que eu respondi. Se você tiver mais alguma pergunta, deixa no comentário. Que eu te respondo no comentário. Ou também posso gravar uma parte 2 desse vídeo. Se vocês deixarem like. Ou falar, ah, faz esse tipo de vídeo com overlock. Com a máquina reta. Com tal máquina. Então, deixa o seu comentário aqui com a sua pergunta, tá? Deixa o like também. Obrigada. Criadores, sabe o prazer de dizer o que fiz. Assista também a aula da blusa. Dessa blusa aqui, desses shorts. Tem a bermuda. E tem mais novidades também no canal de moda sustentável. Ou seja, eu pego uma peça e transformo em outra. Tá? E é isso aí. Vamos lá. Beijos e beijados. Me siga pelo meu Instagram e Facebook. Sempre esqueço de dizer. Mas eu espero que vocês vão lá também me acompanhar. E o meu e-mail também de contato pra venda de modelagens. Ou se você quiser saber mais no curso online. Aí não tá pronto. Mas eu te falo por lá. Tchau.